Sete horas em ponto. Olá, bom dia a todos. O Rio Grande no Ar, neste novo horário, começa com a imagem dos transtornos causados pela chuva de granizo que atingiu Porto Alegre no domingo. Houve destelhamento na zona sul e queda de árvores. A defesa civil do município encaminhou lonas para os bombeiros levarem até as casas atingidas nos bairros Ponta Grossa e Belém Novo. Em seguida, outras informações sobre o temporal de ontem aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E o Rio Grande do Sul teve uma média de pelo menos um ataque a banco a cada dois dias no mês de janeiro. Até agora, foram 34 ataques, cerca de 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. E esses crimes aconteceram, na maioria dos casos, no interior do Rio Grande do Sul, em cidades calmas, pacatas. Os moradores, é claro, estão apavorados. Em seguida, você vai assistir a reportagem com a gente aqui no Rio Grande no Ar. Sete horas de um minuto, hora da gente mobilizar desde cedo as nossas equipes neste novo horário aqui no Rio Grande no Ar. Vamos chamar a Luiz Baini, daqui a pouco a Luiz Baini, daqui a pouco eu converso com ela. Antes, vamos falar de um projeto, um projeto que está parado, né? Um projeto que está parado há mais de 10 anos e vai ser retomado a partir de hoje. É a reconstrução, ou melhor, a reforma do CAIS, as obras do CAIS Mauá. O problema é que não há um prazo para a entrega dessa revitalização, não é mesmo, Susan Hipólito? As obras serão divididas em três etapas. A primeira delas é referente aos 11 armazéns. Por serem tombados pelo patrimônio histórico, eles não podem ter o layout alterado, mas serão revitalizados para receber estabelecimentos voltados à cultura, ao lazer, à gastronomia, negócios e eventos. Na segunda parte, as docas serão revitalizadas e, por último, o espaço da usina do gasômetro. Tomara que não fique que nem as obras da Copa do Mundo, né? De quatro anos atrás. Bom, em seguida, outras informações sobre a revitalização do CAIS Mauá. Agora sim, eu vou conversar com a Luiz Ibaenê porque morreu, né? Aquele homem que invadiu um apartamento e matou pai e filho. E isso aconteceu em Santa Maria, na região central do estado. Foi um horror o que aconteceu. Foi sábado de manhã e esse homem, ele morreu na madrugada deste domingo. Quem tem algumas informações agora é a própria Luiz Ibaenê. Oi, Luiz, bom dia! Oi, André, bom dia pra você e a quem nos acompanha aqui no Rio Grande do Ar. É isso mesmo, esse suspeito estava internado no hospital de Santa Maria. De acordo com a polícia, Diego Anderson Fontoura, de 29 anos, teria invadido o apartamento da família de Gilberto Mendes, no centro da cidade. Foram mortos pai e filho, mas a mãe do adolescente conseguiu se esconder. Em seguida, todos os detalhes dessa história aqui no Rio Grande do Ar, tá bem, André? Bom, terrível história. Obrigado, obrigado pelas informações. Bom, 7 horas e 3 minutos agora. Preste atenção neste desafio, porque o colega Alexandre Gamon, ele foi até Torres, no litoral norte, e ele foi encarar um desafio pelos ares. Só que tem um detalhe nessa história. O Alexandre Gamon tem medo de altura. Fala aí, Gamon! Mas é um voo tranquilo? É, é um voo muito tranquilo, muito suave. As pessoas que vêm procurar para fazer esse voo, no início tem bastante medo e depois que sai, volta só sorridente. Não tem uma pessoa que não goste. Em seguida, a gente mostra o desafio do Alexandre Gamon. Será que ele conseguiu? Porque eu conversei com ele agora há pouco. Ele tem medo, Alexandre Gamon, de chegar perto de sacada, perto de janelas. Ele morre de medo de altura. E em seguida, a gente vai mostrar a reportagem para você. 7 horas e 3, quase 7, 4 agora. Uma pesquisa apontou que quase 5 milhões de pessoas entre 18 e 24 anos estão endividadas aqui no Brasil. E por isso, a gente vai conversar com a Giza, que ela tem outras informações, né, Giza? Bom dia neste novo horário aqui do Rio Grande do Ar, a partir das 7 horas da manhã. Bom dia, André. Bom dia para todo mundo que saiu um pouquinho mais cedo da cama hoje para você fazer companhia, né? André, olha que bacana essa história. Porque pensando nisso, a Prefeitura de Esteio, aqui na região metropolitana, lançou um jogo que ensina educação financeira para as crianças. Olha que bacana. O aplicativo vai ser usado nas escolas. E o objetivo é justamente evitar que os futuros adultos também fiquem inadimplentes lá no futuro. Em seguida, a gente vai trazer mais detalhes sobre esse game numa reportagem sobre o assunto. E olha, aprender pode sim ser bem divertido. Giza, vamos falar do trânsito, 7 horas e 4 minutos agora. Como é que está a movimentação? Movimentação começando mais cedo, porque a gente está te mostrando, né, desde já como é que está a situação agora. E a gente tem imagens da Avenida da Legalidade e da Democracia. Veja aí que belíssimo amanhecer. Durante a madrugada a gente teve registro de muita neblina em alguns pontos. E olha, um lembrete importante. Hoje, universidades aqui de Porto Alegre e também da região metropolitana, como a URGS, a PUC e a Unicinos, retomam as aulas. Então, se você passa por alguns desses prédios, alguns desses pontos aí de ensino, preste atenção no trânsito, que vai estar mais intenso, principalmente lá na Avenida Ipiranga e também na Bento Gonçalves. E olha, essa imagem que a gente tem agora mais aberta, ampliada aí da Avenida da Legalidade, os motoristas precisam sim ter a atenção redobrada devido à neblina. Isso em trechos da BR-290 em Eldorado do Sul e também na ERS-040 lá em Viamão. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha nas câmeras da Triunfo Concepo, como está a circulação agora na BR-290. Esse é o quilômetro 93. Então, veja aí, a movimentação ocorre sem problemas, mas ainda há bastante nebulosidade no trecho, André. Muito bem, a gente vê que o sol, né, horário diferente para nós também, né, diz, há tantos anos acostumados com o Rio Grande do Norte começando a 7h28 e agora o sol mais cedo. Por isso a gente vê aí nessa imagem das câmeras ao vivo da Concepo, o sol ainda um pouco mais baixo. E o que a gente pode chamar atenção? E daqui a pouco a gente vai falar sobre a previsão do tempo, diz, a umidade do ar está muito alta, entre 95% e 100%. Então, a temperatura aqui agora, cerca de 23 graus, a sensação de abafamento já é muito grande. Então, o pessoal vai sentir hoje bastante calor, mas em seguida a gente tem mais detalhes da previsão. E por isso também os bancos de neblina que a gente tem visto aí, como nessa imagem que a gente pode acompanhar também, onde há neblina nesse trecho. Muito bem, daqui a pouco outras informações do trânsito com a Giza. 7 horas e 6 minutos agora. Uma pesquisa aponta que quase 5 milhões de pessoas entre 18 e 24 anos estão endividadas aqui no Brasil. Para evitar que os futuros adultos também fiquem inadimplentes, escolas aqui de esteio, na região metropolitana, utilizam um jogo de celular que ensina educação financeira para as crianças. Um porquinho organizado planta e colhe alimentos para vender. Vai ao mercado fazer compras, mas só o que cabe no orçamento. Depois de pagar todos os tributos, tem até dança para comemorar. O personagem carismático vive neste jogo que ensina crianças a controlar o dinheiro. Amanda, de 11 anos, foi quem criou o porco Rubem em um concurso municipal para escolher o mascote. Eu pensei no porquinho, amor aos porcos, cofrinho. E também é uma coisa assim que eu acho que já meio que, né, porquinho, cofrinho, representasse o dinheiro. Daí quando o cara falou, e o ganhador é Rubem, o porquinho fiscal, eu... Quem escolheu o nome do jogo, chamado Fazendinha Fiscal, foi a Helena, de 7 anos, que já sabe a importância da brincadeira. Acheou legal o porquinho, a ideia da fazenda? Sim. Por quê? Por causa que tem tudo a ver com bichinhos e essas coisas. E também por causa da educação fiscal, que é muito importante para a cidade. O aplicativo, lançado pela Prefeitura de Esteio, vai ser usado nas escolas e faz parte de um programa de educação fiscal da cidade. Tudo para que as crianças de hoje não se tornem jovens inadimplentes no futuro. No Brasil, conforme o Serviço de Proteção ao Crédito, existem quase 5 milhões de pessoas, entre 18 e 24 anos, que estão endividadas. Fortalecer junto aos alunos, para que uma mudança cultural ocorresse ao longo do tempo. De uma forma lúdica, de uma forma que eles pudessem aprender brincando, é que o aplicativo surgiu. A brincadeira já está disponível nas lojas de aplicativos do sistema Android. Para a Amanda, que não consegue poupar nem a mesada, o Fazendinha Fiscal vai ser um aliado bem divertido. Eu gasto, porque logo que eu pego eu já gasto, porque eu não consigo guardar. Eu exagero um pouquinho nas coisas na hora de comprar. Eu estou pretendendo poupar para comprar algumas outras coisas mais que eu vou usar de útil. Muito bem, isso aí tem que começar desde cedo. 7 horas e 9 minutos, 7 e 9. Agora a gente vai falar de um caso que aconteceu no final de semana em Santa Maria, na região central do estado. Porque morreu aquele homem que invadiu um apartamento e matou duas pessoas. Foi no sábado de manhã, como eu disse, Santa Maria, região central do estado. Primeiro, ele feriu uma pessoa em frente a um bar, tentou roubar o carro. Na fuga, ele invadiu um prédio, atacou uma família, matou o pai e o filho de 16 anos. E feriu a mãe desse garoto. Bom, a reportagem com todos os detalhes, a gente mostra daqui a pouco aqui no Rio Grande do Ar. Agora é um rápido intervalo, um rápido, mas olha, é rápido mesmo. Daqui a pouquinho eu estou de volta com muitas informações aqui no Rio Grande do Ar. 7 horas e 9 minutos, agora. De segunda a sexta, 8 e 45 da noite. Apocalipse. Para quem nos acompanha a partir de agora, olá, seja bem-vindo. Esse é o Rio Grande do Ar, agora 7 horas e 14 minutos. Lembrando que a partir desta segunda-feira começamos mais cedo, a partir das 7 horas da manhã, aqui na Record TV. No ano passado, cerca de 10 armas foram apreendidas por dia pela polícia gaúcha aqui no Rio Grande do Sul. E essas armas que antes eram destruídas, depois de não interessarem mais aos processos, agora poderão ser usadas pela própria polícia. Um reforço e também uma economia no custo do armamento. Um arsenal de guerra, 15 fuzis calibres 5.56 e 7.62, 21 pistolas calibre 9 milímetros e muita munição. A maior apreensão de armas da história do Rio Grande do Sul. O que estava escondido em um apartamento de um estudante universitário em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, à disposição de uma facção criminosa, já está disponível para ajudar a polícia civil a combater o crime na região. Uma forma de motivação à atividade operacional que desenvolveram, enfim, e portanto merecem agora o resultado positivo do seu trabalho. Não é a primeira vez que armas apreendidas ficam à disposição da polícia civil gaúcha. Fuzis que estavam escondidos em uma creche em Sapucaia do Sul, na região metropolitana da capital, já estão nas mãos da polícia civil. A utilização de fuzis pela polícia não tem a ver só com o equilíbrio do enfrentamento, já que os criminosos têm hoje portado todo tipo de arma pesada. Mas a tecnologia, os fuzis que são fabricados hoje, permite com que as polícias usem, em função da sua capacidade, do tipo de munição, com segurança na proteção da sociedade. Até o final de 2016, as armas apreendidas eram guardadas para servir de prova nos processos e depois eram completamente destruídas. Um decreto do Ministério da Justiça mudou o destino dessas apreensões. Agora, quando as armas não interessam mais ao processo, são encaminhadas ao exército. E metade das que estão aptas ao uso são destinadas às forças de segurança do estado onde foram apreendidas. Antes do decreto, a polícia gaúcha já pedia o uso das apreensões à justiça. Em todo o ano de 2016, a polícia civil apreendeu 3.585 armas no Rio Grande do Sul. De janeiro a novembro de 2017, foram 3.368, praticamente 10 armas por dia. A possibilidade de reaproveitar este armamento, além de equipar os policiais, também representa uma economia considerável aos cofres públicos. Usar todo o acervo criminoso para o bem da sociedade, e isso pega a questão armas, pega a questão veículos, imóveis, e é uma pretensão da polícia, nós estamos trabalhando para isso, para que todos esses ativos sejam recuperados, repatriados e utilizados naquilo que for possível para atividade de segurança pública. Muito bem, 7 horas e 17 minutos agora, e o corpo de bombeiros foi mobilizado para conter dois focos de incêndio em Dom Pedrito, que fica na região da Campanha Gaúcha, aliás, uma região que vem sofrendo bastante com a seca, tudo muito seco, né, Gisa? Exatamente. Uma caminhonete teve perda total depois de ter sido tomada, então, por essas chamas. O morador tentou apagar o fogo com uma mangueira, só que somente com a chegada do corpo de bombeiros, as chamas foram controladas. Ninguém ficou ferido, e a polícia acredita que esse incêndio tenha sido criminoso. Minutos antes, os bombeiros tinham sido acionados para apagar fogo em uma casa, e ninguém estava nessa residência. A polícia investiga se os dois incêndios têm ligação. Muito bem, 7h18, agora 7 horas e 18 minutos. Olha só, se aqui o calor, ele não dá uma folguinha para a gente, nem mesmo com chuva, inclusive a temperatura, nesse momento aí, já 22, 23 graus, a umidade está quase em 100%, quer dizer, a sensação de abafamento é muito grande. A gente consegue observar que há alguma mudança climática no mundo. Por exemplo, ondas de frio estão causando mortes, cortes de energia e também problemas nos transportes dos países. Vamos acompanhar. Nos Estados Unidos, uma tempestade derrubou árvores, alagou ruas e deixou mais de um milhão de pessoas sem luz. Pelo menos 7 pessoas morreram. Na China, rodovias foram interditadas e voos cancelados por causa da neve. Já na Europa, a situação começa a se normalizar. Aeroportos foram reabertos no Reino Unido e o transporte público voltou a operar depois das piores nevascas em quase 30 anos. Pois é, e a chuva deve se concentrar hoje principalmente no extremo leste do estado, na faixa leste, né? Aqui no litoral norte e também no litoral sul. Já na capital, a temperatura deve chegar a 34 graus. Olha, 34 graus. Com esta umidade relativa do ar, que há pouco eu olhava e era praticamente 100%, a sensação de calor e abafamento vai ser muito grande. Vamos acompanhar então a previsão do tempo nos mapas. As instabilidades voltaram a perder um pouco mais de intensidade sobre o estado do Rio Grande do Sul. Mas hoje a previsão ainda vai ser de chuva apenas para as áreas mais para o extremo leste, principalmente o litoral, por conta dos ventos úmidos que sopram do mar. Já nas demais áreas, o predomínio é de sol e a temperatura vai subindo. A máxima consegue chegar até os 33 graus em Rosário do Sul e em Cruz Alta, máxima de 30 graus. Agora em Porto Alegre, a previsão será de pancadas de chuva e a máxima chega até os 34 graus. Na terça-feira, pancadas mais isoladas com máxima de 29 e na quarta-feira, a mesma condição, só que a máxima cai para os 28 graus. Muito bem, 7 horas e 20 minutos agora, vamos falar sobre a Boate Kiss. A Justiça manteve a decisão de não levar a júri popular os réus neste processo. Mas o Ministério Público diz que vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a decisão que beneficiou os músicos e também o ex-proprietário da Boate Kiss. O caso já completou cinco anos e os familiares das vítimas deste incêndio seguem aguardando pelo julgamento. Os familiares das vítimas deixaram a sala antes mesmo de terminar o julgamento. É uma atitude vergonhosa. Parabéns a vocês! Parabéns a vocês! Parabéns! 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 A votação dos desembargadores foi unânime e a decisão foi favorável para os CELS, que só seriam submetidos ao Tribunal do Júri caso fossem julgados por homicídio doloso ou com dolo eventual, quando mesmo sem intenção é assumido o risco de matar. O Ministério Público vai recorrer da decisão ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal de Justiça. É inadmissível uma culpa, uma imprudência, uma pessoa que coloca mais de mil pessoas num lugar que cabe 500, não tem uma saída, não se preocupa com a segurança e só quer o fim econômico. A sessão durou apenas 15 minutos, mas teve muito bate-boca. O presidente do Tribunal de Justiça, Silvio Batista Neto, chegou a criticar os argumentos utilizados pelo Ministério Público. Falar em omissão ou qualquer outra coisa, desculpe o Ministério Público, mas é uma grosseria com o colegial. Eu estou usando de um artifício legal, ou seja, artifício não, de um recurso legal, de uma coisa que a lei me permite fazer, ou seja, se eu não acordo com uma decisão, eu recorro. Então não há como se entender que isso seja grosseiro de alguma forma. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, deixou 242 mortos em janeiro de 2013. Os donos da boate e dois integrantes da banda que teria usado fogos de artifício na apresentação, foram acusados pelas mortes e por 636 tentativas de homicídio. Para os familiares das vítimas, que já esperam há cinco anos pelo julgamento dos réus, foi difícil conter a revolta. O que leva mais 20 anos, que faça qualquer coisa, mas cabe a mim como pai e como cidadão é cobrar a justiça. Esse ele não pode tirar um direito meu. Então eu tenho que gritar, eu tenho que criticar, essa é a minha função. Quem é que fez isso até agora? Ninguém. E ficam de palhaçada e achando que a gente tem que botar o nariz de palhaço. Se tivesse entre uma dessas vítimas o filho de algum desembargador, de algum juiz ou promotor, esse processo já teria sido resolvido há muito tempo atrás. Nós entramos em contato com os advogados dos réus. A defesa de Kiko Ispor, ex-proprietário da boate Kiss, disse que prefere não se manifestar em respeito aos familiares. Nos demais, a gente ainda não obteve uma resposta. 7 horas e 23 minutos agora. E atenção, mais de 200 mil benefícios do INSS foram cancelados em dois anos de pente fino, que o governo está fazendo nos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Só no Rio Grande do Sul, mais de 40 mil benefícios já foram cancelados. A economia para os cofres públicos pode ultrapassar os 15 bilhões de reais. São pelo menos 520 mil beneficiários que vão passar pela revisão. O grupo inclui quem recebe auxílio-doença e não passou por perícia médica há mais de dois anos, e quem tem menos de 60 anos de idade e recebe aposentadoria por invalidez. Essa já é a segunda etapa do programa, que começou em 2016. E até o final de janeiro de 2018, já cancelou mais de 200 mil benefícios. Uma economia de 5,8 bilhões de reais. Agora, a expectativa é somar a essa conta quase 10 bilhões a mais. Totalizando 15,7 bilhões de reais. Quem receber a carta de convocação terá até cinco dias para agendar uma perícia médica pelo telefone 135. Se não fizer isso, terá o benefício automaticamente suspenso. E passa a ter 60 dias para regularizar a situação no INSS. Se não fizer, o benefício passa de suspenso para cancelado. O secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento Social, Alberto Beltrame, explica que o pente fino não só alivia os cofres da Previdência, como também garante o benefício a quem de fato precisa. Quem recebe esse benefício indevidamente, ou seja, já está saudável e que pode voltar a trabalhar, ela lesa duplamente a Previdência e essa poupança dos trabalhadores. Ela lesa porque recebe indevidamente e lesa porque deixa de contribuir no momento em que está em gozo do benefício. O INSS, em algum momento, deixou de fazer revisões de benefícios que são obrigatórias por lei. Então, houve um acúmulo enorme de pessoas com auxílio-doença há mais de dois anos e há mais de dois anos sem revisão e um acúmulo enorme de mais de um milhão de pessoas com aposentadorias por invalidez, também sem revisão e concedidas há mais de dois anos. Mas, como a demanda é grande, foi preciso implementar um novo modelo para dar agilidade ao trabalho dos peritos que agora passam a ter uma meta diária de revisões. Nós saímos de uma capacidade de 20 mil perícias por mês que nós realizávamos no ano passado para 230 mil por mês neste ano. Então, a velocidade da revisão vai acontecer muito rapidamente a partir de agora. Muito bem, 7 horas e 26 minutos agora. Uma mulher morreu num acidente de carro, foi na BR-287, em São Vicente do Sul, na região central do estado. O que houve, Giza, com esse carro, esse acidente? Esse carro, André, ele saiu da pista no quilômetro 335 da rodovia e acabou capotando diversas vezes. A motorista foi socorrida com lesões e encaminhada ao hospital local. Segundo a polícia rodoviária federal, havia um cheiro forte de bebida alcoólica dentro do carro. Com a passageira, foi encontrada uma pulseira de uma festa que tinha acontecido durante a noite em Jaguari. Meu Deus. Bom, Giza, a EPTC cancelou no final de semana a linha de lotação Ipanema-Jardim Isabel, aqui na zona sul de Porto Alegre. Por quê? O motivo foi o baixo movimento de passageiros e aí, então, prejuízo para essa linha. Segundo a EPTC, os atuais 53 passageiros do interior do bairro, média de 2 por viagem, poderão utilizar os ônibus e lotações em circulação nos eixos das avenidas Juca Batista e Guaíba. Para o início da Avenida Cavalhada, a opção, então, é usar o ônibus T-Office. A gente até comentou no sábado aqui, o número de passageiros caiu cerca de 11% no transporte aqui em Porto Alegre. Então, está diminuindo bastante. Claro que os aplicativos também são uma concorrência muito grande dos transportes, como ônibus e táxi e lotação. E essa é a grande polêmica, né? Reduzindo o número de passageiros e aí a pressão para o aumento da passagem também. Muito bem, 7h27 agora, vamos às informações do trânsito, o que a gente tem. Agora são 7h27, 7h30 da manhã, a hora que o movimento começa a ficar ainda mais intenso, né, Gissa? É verdade, André. A gente tem uma movimentação bastante acentuada na Avenida da Legalidade e da Democracia, prejudicada por um acidente que aconteceu há pouco, envolvendo pelo menos três veículos aí. Os danos foram apenas materiais, só que essa colisão aconteceu na pista central e, por isso, então, um motivo a mais para a lentidão. A gente mostra agora imagens ao vivo da Avenida Ipiranga, lembrando para você aí que hoje, então, como eu avisei antes, são retomadas as aulas em várias universidades particulares e também federal aqui do Rio Grande do Sul, que deve aumentar o fluxo de veículos nesses trechos aí. A Avenida Ipiranga é uma delas, né? E a gente tem também três aeromóveis funcionando normalmente, então, nesta segunda-feira, comecinho de semana. Vamos às imagens das câmeras da Triunfo Concepa. A gente segue com a movimentação no quilômetro 93, reflexo do sol, né, que o André chamava a atenção justamente porque a incidência meia hora antes já faz diferença. Previsão aí de mais um dia bastante abafada e o motorista precisa ter atenção, então, caso ocorram pancadas isoladas de chuva. Muito bem, 7 horas e 28 minutos agora, 7h28. Vamos conversar com a Luiz Ibaini, porque morreu no sábado em São Paulo o empresário conhecido de todos, empresário de Caxias, Raul Randon. Ele estava com 88 anos e ele estava internado no Hospital Albert Einstein desde dezembro e morreu em função de complicações cirúrgicas, não é mesmo, Luiz Ibaini? É isso mesmo, André, uma triste notícia para o Rio Grande do Sul, né, esse nome tão importante aqui para o nosso estado, porque lá em 1949, na cidade de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, nasciam, então, as empresas Randon, fundada pelo Raul e o irmão dele, o Ercílio. 4 anos mais tarde, nasceu juridicamente a mecânica Randon e essa mecânica fabricou o primeiro eixo para uma carpintaria. Evoluiu para a fabricação de freio, a ar e, passados alguns anos, já fabricava a carreta, o reboque e, em 1960, o semi-reboque. Quer dizer, eles foram pioneiros em várias produções, portanto, é uma perda muito grande aqui para o nosso estado. É verdade, é um homem de um coração enorme e muito empreendedor, inclusive, ele, além, né, claro que é conhecida a empresas Randon, mas ele tem uma das mais importantes fábricas de queijo, o creijo Granapadano, inclusive, com uma estrutura extremamente especial montada. Queijo que tem um sabor muito especial, é a marca, até RAR, né, que vem de Raul Randon. E também outros empreendimentos, graças à genialidade desse homem, um homem muito simples, muito simples mesmo, mas que muito contribuiu e ainda contribui porque deixou o seu legado, essa herança ao povo gaúcho, né, lamentamos aí, de fato, a morte de Raul Randon, que vai ser enterrado hoje. 7 horas e 30 minutos agora, vamos falar sobre... Obrigado, Luiz Ibarinha. Vamos falar sobre a onda de ataques a bancos no estado, que está assustando principalmente as pessoas que moram no interior do Rio Grande do Sul. O estado teve uma média de pelo menos um assalto a cada dois dias de janeiro até hoje. Foram 34 ataques, é, e os números são maiores quando a gente fala desse tipo de crime com o uso de explosivos. Teve um aumento de 225%. Os moradores de Itacoari foram acordados pelos tiros de fuzil e uma forte explosão. Os criminosos quebraram os vidros que dão acesso à sala de autoatendimento e usaram dinamite para detonar os caixas eletrônicos. A brigada militar foi chamada, mas ao chegar no banco se deparou com um cordão humano feito de reféns que isolava a rua. Em um carro branco, a quadrilha conseguiu fugir, levando o dinheiro roubado. O Rio Grande do Sul teve uma média de um assalto a cada dois dias, de janeiro até hoje. Foram 34 ataques, 10% a mais do que no mesmo período do ano passado. E os números são ainda mais alarmantes quando falamos de crimes com o uso de explosivos. O aumento foi de 225%. A maioria aconteceu no interior do estado. Nesta sexta-feira, outros três casos foram registrados em um intervalo de oito horas. Os ataques foram nas cidades de Piratini, na região sul, e Braga e Palmeiras, no norte do estado. De acordo com a brigada militar, quatro homens armados entraram no banco e anunciaram o assalto. Os ladrões chegaram em uma caminhonete branca, renderam e obrigaram as pessoas que estavam próximas ao local a servirem de cordão humano. Os ladrões ainda atearam fogo num carro. Os homens fugiram em direção a uma área indígena. Na madrugada de quinta-feira, ainda outro crime parecido aconteceu em São José de Hortêncio, no Vale do Caí. O delegado que investiga o caso, ele disse para a nossa produção que as cédulas do dinheiro que foi roubado neste assalto à Taquari, elas ficaram manchadas com a tinta avermelhada. Essa agência tinha esse sistema que, no momento da explosão, uma tinta explode junto e acaba manchando todas as cédulas. Então, se alguém receber esse dinheiro ou tiver alguma informação da quadrilha, deve ligar para o número que está aqui na tela. 0800-510-2828. 0800-510-2828. Aliás, se estuda uma possibilidade de uma legislação obrigar as agências bancárias a terem equipamentos que possam ou manchar as notas de dinheiro ou fumaça, que saia fumaça de algum equipamento no momento em que os caixas são arrombados. Isso ainda está tramitando aqui no estado. 0800-733 agora. E o primeiro final de semana de março foi de calor, tempo seco e com sol. E olha, muita gente foi para o litoral norte aproveitar o mar. Além disso, mais de 8 mil pessoas participaram de um torneio esportivo em Torres. Em seguida, a gente mostra a reportagem para você. Nós vamos a um rápido intervalo e a gente já volta com muita informação. É bem rapidinho. Até já. De segunda a sexta, 7h45 da noite. Os 10 mandamentos. Para quem nos acompanha a partir de agora, bem-vindo. Esse é o Rio Grande no Ar, 7h37min. Agora lembrando que a partir de hoje, segunda-feira, começamos mais cedo. A partir das 7h da manhã, com muita informação, até às 8h30 e em seguida o Fala Brasil. Familiares, amigos e colegas do taxista que foi morto em São Pedro do Sul, que fica na região central aqui do estado, eles fizeram uma carreata pedindo justiça. Para a polícia, o motorista foi vítima de latrocínio, ou seja, roubo com morte. O corpo de José Carlos Flores foi encontrado dentro de um carro incendiado. As buzinas são uma forma de protestar contra a insegurança. A carreata pelas ruas de São Pedro do Sul, no centro do estado, é um pedido de justiça pela morte do taxista José Carlos Flores, de 69 anos. O corpo do motorista foi encontrado dentro deste carro incendiado. Ele estava desaparecido desde a última quarta-feira. De acordo com a polícia civil, José fez a última corrida por volta das 8h30 da noite. Antes de sair do ponto de táxi, ainda ligou para a namorada. Avisou que não poderia buscá-la porque a corrida seria para fora da cidade. Naquela noite, ele não voltou para casa. O corpo do taxista foi encontrado numa estrada no interior de São Vicente do Sul, um município vizinho. A polícia ainda investiga o crime, mas como os pertences da vítima não foram encontrados no local, a primeira hipótese aponta para latrocínio, roubo com morte. José era muito conhecido na cidade. Trabalhava há 40 anos como taxista. Agora, a polícia busca imagens de câmeras de monitoramento que tenham registrado o momento em que a vítima saiu do ponto de táxi. Isso pode ajudar na identificação do passageiro. O corpo do taxista foi enterrado no interior de São Pedro do Sul. José deixa dois filhos. Muito bem, 7h39 agora. Deixa eu conversar com o Luiz de Baileira, porque um casal é preso transportando medicamentos e também anabolizantes de uso e comercialização proibidos. Isso foi em Bento Gonçalves, na Serra, né Luiz? Isso mesmo, André. Os dois são moradores de Caxias do Sul, também na Serra Gaúcha, e estavam em um carro voltando do Paraguai, onde, segundo a polícia, conseguiram essas substâncias. Os produtos estavam escondidos dentro do veículo. O casal foi preso e os produtos apreendidos, André. Obrigado, Luiz. E atenção, informações desta noite. Um jovem de 17 anos morreu ao empinar uma moto e bater numa árvore. Por isso, a gente vai conversar com a Gisa, que tem as informações sobre este caso. Aliás, é a segunda ocorrência desse tipo aqui no estado, nos últimos dias. Esse acidente aconteceu na Avenida Protássio Alves, no bairro Petrópolis, que fica na Zona Leste, aqui em Rio e Porto Alegre. A moto estava em situação regular. O jovem não tinha carteira de habilitação e a vítima também não teve a identidade revelada pela Brigada Militar e pela Polícia Civil. Bom, Gisa, e 11 novas ambulâncias vão ser entregues hoje para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU. Uma boa notícia, né? Essa é a maior compra de ambulâncias da história do serviço aqui em Porto Alegre. E o ato de entrega acontece às 10 horas da manhã, no Parque Farroupilha, a Redenção, em frente ao Monumento ao Expedicionário. Somadas às outras duas ambulâncias recebidas, os equipamentos representam a renovação de quase 86% das 15 unidades que circulam atualmente nas ruas. Também serão entregues ao SAMU 16 novos desfibriladores e um autopulse, que é aquele equipamento que simula a massagem cardíaca para serem usados justamente na qualificação do atendimento dos pacientes em emergência. Muito bem, 7h41, faltando 19 minutos para as 8 horas, mais de 500 pessoas foram assaltadas em Viamão, aqui na região metropolitana, nos dois primeiros meses do ano. Imagine, mais de 500 pessoas. Isso representa uma média de oito ataques a pedestres por dia. Na sexta-feira passada, agora, um arrastão assustou os moradores num ponto de ônibus. E a gente recebeu, com exclusividade, as imagens da perseguição policial logo depois a este assalto. Vamos acompanhar. A perseguição foi de um bairro a outro de Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. Durante os 5 quilômetros, os criminosos trocaram tiros com a polícia até que foram presos. Dois adultos e um adolescente de 17 anos. Segundo a polícia, eles usaram o carro de um dos suspeitos para assaltar trabalhadores do bairro Jardim Crai logo no início da manhã. Quando o trabalhador está saindo para trabalhar, o pessoal vem e faz a limpa. Vem com carro, vem com moto. De acordo com a Brigada Militar, somente nos dois primeiros meses deste ano, foram registradas 517 ocorrências de roubo a pedestre aqui em Viamão. A maioria, em paradas de ônibus. Angélica já foi alvo dos criminosos duas vezes. Ela conta que tem medo de andar pela cidade. Estava vindo do serviço, né, da faxina. Aí eu desci por aqui assim, mais ou menos ali para baixo. Aí tiraram o meu celular de mim, né, e o dinheiro que eu tinha. No ano passado, mais de 3.300 pessoas foram alvo dos assaltantes na cidade. As estatísticas ajudaram a polícia a saber os locais e horários com maior número de roubos. E com isso, posicionaram o efetivo para uma pronta resposta, com a perseguição que resultou nos três assaltantes indo para a cadeia. Quando a viatura aproximou, já começou a perseguição e o cerco das demais viaturas. No momento que se encontrou com outra viatura lá no bairro Martinica, eles acabaram batendo o veículo, abandonando e trocando tiros e acabaram sendo presos. 7h43 agora, final de semana de calor e tempo seco. O sol levou muita gente para o litoral norte no primeiro final de semana do mês de março. Além de aproveitar o mar, mais de 8 mil pessoas participaram de um torneio esportivo que aconteceu em Torres. Dia ensolarado e temperatura de quase 30 graus. Cenário perfeito para uma praia lotada. Muita gente aproveitou para se divertir no mar ou deixar o bronzeado em dia. Entre um mergulho e outro, nós encontramos a dona Lívia, que há 20 anos deixou o Ceará para tentar a vida no estado. Depois de morar na serra, ela veio com toda a família para Torres. Por causa da insegurança que está tendo em Caxias do Sul. Este vendedor de cangas e saídas de praia é goiano. E todo ano vem para Torres ganhar um dinheiro durante o verão. E ele garante que vale a pena. Para nós lá é tempo de chuva e aqui agora é verão. Então nós viemos para cá todo ano, para nós levarmos um dinheiro extra a mais. Mas se depender dessas duas, o vendedor goiano ainda passará muitas temporadas em terras gaúchas. Tem que gastar. Essa turma bem animada utilizou a areia da praia de outra forma. Eles que vieram de Santa Maria para participar de um torneio. Conhece bastante gente. Você reúne com um, com outro. Conhece um, conhece outro. Bem legal. Nós jogamos juntos, né? Então viajamos juntos. Os treinamentos, tudo junto. Isso é saúde, é amizade, é confraternização. A gente faz amizade aqui, os pessoal de fora aqui. É muito bom. Para se inscrever na competição, era necessário ter mais de 50 anos de idade e muita disposição. Agora, detalhe para o nome do time. Tá lento. Eu estou aqui com o seu Luiz. Ele é o técnico da equipe. Porque, explica para mim, seu Luiz, por que o senhor escolheu esse nome? Olha, o nome vem, como o esporte do câmbio é um esporte novo para a terceira idade, acima de 50 anos, é uma certa provocação para o adversário. E é uma maneira de incentivar os atletas e mostrar para eles que mesmo após 50 anos, eles têm muita energia. A competição faz parte dos Jogos de Verão do Sesc, com mais de 8 mil inscritos em 7 modalidades. O evento não proporcionou apenas a disputa por medalhas, mas também a inclusão de pessoas que, por conta da idade, estavam afastadas das quadras. Oportunizar a maturidade a participar de uma competição desse tamanho. Então, assim, a gente, num primeiro momento, pode achar estranho, né? Mas é muito legal a maturidade ativa participar desse tipo de evento. Então, isso é uma forma de inclusão, né? E daqui a pouco a gente vai mostrar um desafio do Alexandre Gamon lá em Torres, pelo ar. E ele morre de medo de altura. Mas daqui a pouquinho a gente vai mostrar a reportagem. Em 7h46, agora, um piloto morreu depois da queda. Foi em Osório, aqui no litoral norte. A Luizy tem as informações, porque ele tentou acionar o paraquedas e, infelizmente, não conseguiu, Luizy. É, André, ele estava em um planador, uma aeronave sem motor, que caiu em uma propriedade particular da cidade de Osório. O piloto morreu no local. A área precisou ser isolada para a realização do trabalho da perícia. A vítima foi identificada como João Batista Ferreira Alves, de 64 anos. E, de acordo com a Brigada Militar, ele era experiente, viu? Inclusive, era vice-presidente do Albatros Aeroclube. O planador seria um protótipo. Mas ainda não se sabe o que causou o acidente, André. Ok, obrigado, Luizy. E o valor da passagem de ônibus na capital vai ser definido na sexta-feira pelo Conselho Municipal de Transportes Urbanos. A Prefeitura sugeriu que a tarifa passe a custar R$ 4,50, um aumento de 11% ter que enfrentar. Mas este aumento já causa revolta nos porto-alegrenses. Já é uma das mais caras do país. E, em breve, a tarifa de ônibus de Porto Alegre pode subir ainda mais. O cálculo feito pelas empresas pede uma passagem de R$ 4,50. A EPTC aprovou a planilha, mas sugeriu uma tarifa intermediária de R$ 4,30, propondo a volta da cobrança de 50% na segunda viagem. O documento foi enviado para o Conselho Municipal de Transportes Urbanos. O Conselho tem sete dias para analisar o cálculo e dar um parecer. O resultado vai ser enviado ao prefeito que deve sancionar a nova passagem de ônibus. Um assunto que preocupa principalmente os passageiros, que reclamam que a qualidade do serviço não justifica o aumento da tarifa. Péssimo o estado dos ônibus, está terrível. E agora com esse calorão a gente passa trabalho dentro dos ônibus. O serviço deixa a desejar, o serviço de transporte público de Porto Alegre. A mesma polêmica foi levantada em torno do recente reajuste na tarifa da Trinsurby, que foi de 94% de aumento. Em reportagem da Record, os passageiros apontaram a precariedade do serviço prestado pela empresa. Muito cheio de goteira isso aqui. A gente não tem às vezes onde ficar. Num calor como o dia de hoje, nós não temos esse respeito, porque eu penso que isso seja um respeito para conosco, né? Embora a justiça tenha mantido o valor da passagem de trem, o Procon RS investiga a empresa por violação do Código do Consumidor. Para este especialista em transportes, os aumentos são acima da inflação. Existe aí uma incompatibilidade entre o salário do usuário, as remunerações que não são majoradas nos últimos tempos, com os aumentos que vêm ocorrendo no sistema de transporte coletivo. São valores acima da inflação, não é? Que o usuário não tem um correspondente aumento. O especialista diz que Porto Alegre vai na contramão da tendência mundial de incentivar o transporte público. O número de pessoas que usam ônibus na capital gaúcha caiu 11% no último ano, em parte pelo valor da passagem. A saída, muitas vezes, acaba sendo migrar para outros tipos de transportes. São fatores importantes, né? Que colaboram para que as pessoas deixem de utilizar o transporte coletivo. A moto aparece aí em primeiro lugar, o próprio carro, a lotação, a bicicleta, não é? Então, são outras modalidades que, se o transporte coletivo não está satisfazendo o usuário, sim, sem sombra de dúvidas, ele vai cogitar a troca. 7h50, voltando 10 para as 8h, o temporal que caiu na tarde de ontem assustou e provocou prejuízos aos moradores de Porto Alegre, região metropolitana. Quem tem outras informações é a Giza. Aliás, foi muito interessante porque foi uma faixa, né? Choveu aqui em Porto Alegre na Zona Sul, não choveu na Zona Norte, pelo menos não tão forte nem teve granizo. A mesma coisa no Vale dos Sinos. Passou por São Leopoldo, a chuva fraca, em instância velha, foi muito forte, Giza. Foram duas pancadas rápidas de chuva, mas que causou, claro, transtornos na Zona Sul da capital. Casas foram destelhadas nos bairros Ponta Grossa e também Belém Novo. A Defesa Civil doou lonas para essas residências que foram atingidas. Ainda na Zona Sul, uma árvore caiu em cima de uma residência na rua Podalírio Teixeira Machado e outra caiu em via pública na rua Maria da Cunha Kohler. Os bombeiros foram acionados para fazer a retirada das árvores e equipes da CE também precisaram desligar a rede elétrica justamente para evitar acidentes. Ainda na capital, restaram galhos espalhados pelas ruas. Em Cachoeirinha, uma moradora filmou, gravou aí o momento da queda de granizo no pátio de casa. Moradores de Guaíba também registraram a pancada de chuva na cidade. Bom, vamos então falar do tempo, porque a chuva deve permanecer no estado nos próximos dias. E eu quero chamar a atenção, né, para os nossos telespectadores que nos acompanham, também pelas redes sociais. Essa previsão de chuva, é importante a gente chamar a atenção para isso. Ela é muito localizada. Então, como a gente falou há pouco, choveu em Porto Alegre muito mais na Zona Sul e teve queda de granizo do que na Zona Norte. Chove no município, tem queda de granizo e não tem outro. Agora, o risco, sim, é um risco que todo município do Rio Grande do Sul está correndo de ter chuva com granizo, né, pelo menos aí nos próximos dias. E a temperatura, ela, a temperatura deve subir, né, deve subir aí. E por isso a gente vai, hoje vai chegar a 34 em Porto Alegre. Vamos acompanhar a previsão do tempo nos mapas. Por enquanto, as instabilidades que vêm do mar em direção à costa mantêm as pancadas de chuva, principalmente no litoral. Já ao longo desta terça-feira, essa chuva fica principalmente entre o litoral norte e regiões de serra, onde ela ocorre de maneira mais isolada. Nas demais áreas, o sol até consegue aparecer e a temperatura vai subindo. A máxima em Santa Maria será de 29 graus. Já em Vacaria, máxima de até 27. Agora, para Rosário do Sul, teremos uma terça-feira de poucas nuvens e temperatura máxima de 30 graus. Na quarta-feira, a mesma condição com máxima de 30. E na quinta-feira, pancadas de chuva com máxima de 32. Ou seja, mais uma semana aí com abafamento aqui no Rio Grande do Sul. 7h53 agora. Olha só, sair do país para aprender um novo idioma e conhecer culturas diferentes. Quem não quer, né? Esse é o objetivo do intercâmbio, que na maioria das vezes é feito por jovens e também por adolescentes. Mas este perfil, ele está mudando. E a Gisa acompanhou e vai contar para a gente, né, Gisa? É, André. Desde o ano passado, a procura por famílias que desejam passar pela experiência juntos vem crescendo bastante. E aí, países como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra e Nova Zelândia já oferecem programas para todas as idades. Há cerca de três meses, essa era a função da família Borba da Silveira, arrumar as malas. Leonardo ia fazer intercâmbio pela primeira vez. Mas o menino de 10 anos não foi sozinho para o Canadá, não. A família inteira foi junto. Para o menino, uma experiência inesquecível. Aprender coisas novas, tipo, lá, aqui eu não escalo. Lá eu escalei, patinei, fui na neve. Também tu aprende uma língua nova, que é uma língua mundialmente, por todo mundo. Além da esposa e do filho, uma filhada de Alexandre também participou da viagem. E cada integrante da família foi para o período de 15 dias no Canadá, com objetivos diferentes. Cada um tinha uma programação, cada um tinha um foco. No meu caso, era mais para reforçar para uma prova do doutorado que eu faço. Minha esposa, por causa da filhada profissional dele, mas para ter uma visão do inglês que ele tem aqui no Brasil, com o inglês que ele viu lá fora. E a minha filiada, como ela é já adolescente, para começar a ter essa primeira experiência, quem sabe no futuro ela vai sozinha daí. O programa incluía a hospedagem em casa de uma família canadense, com aulas de inglês, mesclado com atividades culturais e esportivas. Nas horas vagas, a família fazia turismo. É um investimento que tu vai ter retorno, tanto pessoal, quanto profissional, quanto turístico. Em família, sempre é bom para a gente se conhecer mais e conhecer também outros aspectos fora do país. O ano passado, trouxe essa novidade no comportamento das famílias brasileiras, a opção de fazer um intercâmbio em conjunto. A procura por esse tipo de viagem aumentou 16% em 2017. É a chance de aliar a aprendizagem de um segundo idioma com a possibilidade de fazer turismo em família. Tem muita gente se preparando para sair do país, famílias inteiras, etc. Mas tem aquelas famílias que estão dando um peso muito grande para a educação multidisciplinar, uma educação mais mundial para seus filhos. Os chamados Family Programs são uma alternativa para casais que desejam viver a experiência do intercâmbio, alavancando o aprendizado de um segundo idioma, ao mesmo tempo que oferecem a oportunidade para os filhos desde cedo. Já que existem programas que aceitam crianças a partir dos 5 anos de idade. Essas instituições que aceitam as famílias, elas já têm na sua estrutura os núcleos, né? O que vai aceitar o infantil, o adolescente e o adulto. É óbvio que uma criança de 8, 10, 12 anos não vai estudar na mesma sala que os adultos. Então, eles já estão estruturados para isso. Para a família Borba da Silveira, a experiência foi tão válida que uma próxima já está sendo planejada. E se depender da vontade do Leonardo, para logo, logo. No final do ano, eu acho. Ou no início de janeiro, ano que vem. É isso aí. Agora 7h57, faltando 3 minutos para as 8 horas. E ninguém acertou as seis dezenas da Mega Sena e o prêmio acumulou mais uma vez, Luiz Ibaini. Pois é, André, não foi dessa vez que eu fiquei milionária. As dezenas sorteadas foram 23, 41, 46, 52, 54 e 59. Aqui ainda teve 54 apostas ganhadoras e cada uma levou pouco mais de 45 mil reais. Agora o prêmio vai passar de 15 para 40 milhões de reais. É muito dinheiro, né, André? O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira, dia 7. Então fica aí a dica para o nosso telespectador. Quem sabe um deles não vira milionário da noite para o dia, hein? Pois é, e 15 acumulado, né? Aí deve chegar pelo menos a 20 milhões, né? Vamos aguardar então para ver quanto que chega. Perdão, 40 milhões. Eu falei 40 milhões. Mas já é um bom dinheiro. Porque olha como vai pular, né? Vai praticamente dobrar um valor bastante alto em apenas três dias, né? Aí segunda, terça e quarta. Ok? Obrigado, Luiz I. E olha só, a partir de amanhã, os Correios começam a cobrar mais caro o frete para entregas em todo o país. E o aumento pode prejudicar quem compra e quem vende pela internet. A tela do celular é uma vitrine para a Eliana. Compro calça, jeans, camiseta, blusa, sapato, bolsa, tudo. Tudo pela internet. Tudo pela internet. Agora, com o aumento na tarifa das entregas do PAC, dos Sedex, dos Correios, é provável que a funcionária pública mude o hábito de consumo. Se o frete fica caro, prefere ir nas lojas e comprar na loja física, ao invés de comprar pela internet. O reajuste já passa a valer a partir da próxima terça-feira. Segundo a empresa, o aumento médio no frete será de 8%. Mas há casos em que o valor das postagens deve subir mais de 50%. O envio de mercadorias de Joinville para Fortaleza, por exemplo, vai passar de R$ 54,00 para R$ 81,50. De Londrina para o Rio de Janeiro, sobe de R$ 16,80 para R$ 25,06. Os Correios explicaram que o aumento é anual e considera gastos com transporte, funcionários e contratação de recursos para a segurança. Na opinião desse economista, o micro e o pequeno empreendedor terão que se adequar a partir de duas possibilidades. Repassar esses preços para o consumidor final ou absorver isto na margem. Como a competição é muito intensa, há grande chance de perder a venda por conta exatamente desse repasse. Diante da nova realidade, Raul, que vende antenas de celular para moradores da zona rural, prevê um abalo nos negócios. Como a maioria dos clientes está longe dos grandes centros, os fretes mais caros vão pesar na hora da compra. Eu acredito que pelo menos uns 20% de queda assim, logo de cara, eu acredito que na hora de comprar o valor do frete impacta a decisão de comprar ou não aquele produto. Muito bem, agora são 8 horas em ponto e o nosso assunto é sobre o êxodo rural. Olha, é um número que só cresce. Jovens do interior que ajudavam a família na zona rural saem em busca de outros interesses na zona urbana. O ensino com melhor formação. A constatação fica mais clara nos números que foram divulgados pelo IBGE. A quantidade de propriedades rurais caiu de 440 para 350 mil. A plantação de hibisco está pronta para colheita. Essa é uma das safras da estação aqui na propriedade do Salvador e da Vera, agricultores desde sempre. O casal tem 68 e 61 anos e é apaixonado pelo campo. Mas os filhos não compartilham o mesmo sentimento. Os três foram morar na cidade para seguir outros rumos. A minha filha procurou ser gerente e trabalhar em loja. E tanto ela começou a trabalhar na loja e ela já é gerente de loja. O outro inventou de trabalhar de garçom, que hoje já trabalhou em casa de eventos e já está com a ideia de ter um restaurante também. O outro é esse trabalho de funcionário. Esse aí era aquela chance que eu tinha que ele é mais do campo, né? Porque ele gosta mais de animal, mas também ele está naquela coisa de gostar de cavalo. E não da terra. A falta de interesse dos filhos na agricultura não é exclusividade dessa família. O êxodo rural está diminuindo não só a população do campo, mas também as áreas plantadas. Isso é comprovado no Censo Agropecuário, divulgado esta semana pelo IBGE. No Rio Grande do Sul, foram catalogados 358 mil estabelecimentos agropecuários, que é o mesmo número de produtores rurais. Isso é quase 80 mil a menos que no último censo, realizado há 12 anos. O coordenador do estudo aqui no estado diz que uma das explicações para essa queda é o envelhecimento da população rural. Tem um fator que pesa bastante, que as equipes de coleta puderam comprovar, que é a questão da sucessão no meio rural, do envelhecimento dos produtores em relação ao último censo. Pela falta de sucessão, muitos desses empreendimentos, desses produtores, deixaram de produzir. E isso também acarretou nessa menor quantidade de estabelecimentos que a gente vai, de fato, encontrar. A pesquisa ainda vai percorrer outra etapa mais detalhada sobre a vida dos produtores. O resultado completo, com os dados de todo o Brasil, vai ser divulgado em julho. Até lá, a produção do Salvador não vai mais ser de hibisco. Já vai estar nas safras do inverno. A única coisa que vai seguir igual é aquela esperança de ver os filhos trabalhando aqui de novo. Ninguém ficou. Mas acho que ainda vão voltar. Já tem esperança? Tem. Essa é uma esperança. Muito bem, 8 horas e 2, quase 8 e 3 agora. E atenção, porque morreu aquele homem que invadiu um apartamento e matou duas pessoas. Foi no sábado de manhã, em Santa Maria, aqui na região central do estado. Primeiro, ele teria ferido uma pessoa em frente a um baixo. Na fuga, ele invadiu um prédio e atirou contra uma família. Matou o pai, o filho de 16 anos e feriu a mãe. Vamos, então, agora acompanhar a reportagem. O atirador foi identificado como Diego Anderson da Fontoura, de 29 anos. Ele tinha antecedentes criminais por tráfico de drogas, roubo e posse de entorpecente. Segundo a polícia, Diego estava em surto por ter consumido drogas antes de ter cometido o crime. Ainda conforme a polícia civil, o acusado teria chegado a Santa Maria, de Florianópolis, na quarta-feira passada. Ele foi até a casa da mãe e saiu, não sendo mais visto pelos familiares. A tragédia foi na manhã de sábado. O caso está sendo tratado pela polícia como homicídio. Uma das hipóteses é de que o criminoso tenha invadido o prédio com o intuito de fugir pelo pátio. Diego teria atirado contra um homem de 37 anos em frente a um bar. Depois, ele teria fugido e invadido um prédio onde, aí sim, teria matado Gilberto Mendes, de 62 anos, o filho Gabriel Mendes, de 16, e ferido a mãe do adolescente. A família não tinha nada a ver com o caso anterior. O atirador, de acordo com a polícia, teve diversas convulsões e paradas cardíacas após a prisão e foi internado em coma no hospital de Santa Maria. Uma autópsia será realizada para saber qual substância ele teria ingerido. É, é assustador, né? Assustador. O Gilberto Mendes, de 62 anos, e o filho Gabriel Mendes, de 16, foram sepultados ontem lá no cemitério de Santa Rita, que fica lá em Santa Maria, região central do estado. Vera Lúcia Gonçalves, de 56 anos, que foi ferida pelo atirador. Ela continua internada no hospital universitário lá de Santa Maria. Ela não corre risco de morrer. E o rapaz, que também foi ferido em frente a um bar, que ele tentou roubar o carro, ele foi socorrido e passa bem. Esta mulher, né, a mãe que aí perdeu o marido e o filho, ela conseguiu se esconder dentro de um armário e, através do telefone, avisar, né, através de mensagem, avisar um sobrinho. E aí o sobrinho, que trabalhava com segurança, pediu ajuda e conseguiram, então, rapidamente chegar até este rapaz, um jovem. E agora sim, a polícia vai investigar o que teria motivado, mas pelo que a gente vê, completamente transtornado. Isso foi no sábado de manhã, por volta de 7, 8 horas da manhã, bem no centro de Santa Maria, mais uma tragédia na cidade de Santa Maria. E agora, então, a polícia vai determinar, né, o que teria motivado, mas pelo que a gente já consegue observar, né, e a própria polícia, ele estava sob influência, sob influência, né, de algum tipo de droga, completamente transtornado, lamentável, o que aconteceu na cidade. 8 e 6, agora, 8 e 6, e atenção, informação que acaba de chegar, porque a Polícia Federal está realizando, neste momento, a terceira fase da Operação Carne Fraca, operação que está acontecendo em cinco estados aqui do país, e a Gisa tem mais informações pra gente desta operação, né, Gisa? André, um desses estados é o Rio Grande do Sul. Os agentes combatem fraudes laboratoriais aqui no estado. Estão sendo cumpridas 91 ordens judiciais nos estados do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás e São Paulo. Cerca de 270 policiais federais e 21 auditores fiscais federais agropecuários participam das ações nesta manhã. Segundo a Polícia Federal, as fraudes tinham como finalidade burlar o serviço de inspeção federal, e com isso, não permitir que o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento fiscalizasse com eficácia a qualidade do processo industrial da empresa investigada. Oito horas e sete minutos agora. Cansados de esperar pela Prefeitura, moradores de um bairro aqui da Zona Norte de Porto Alegre decidiram limpar uma praça da região. É, a grama foi cortada e o lixo recolhido. De cara nova, o lugar agora voltou a ser espaço de lazer para crianças e adultos. Em seguida, a gente mostra o resultado deste mutirão da comunidade. A gente faz mais um intervalo, é rapidinho, eu volto em seguida, então não saia daí. Hoje, três e quarenta e cinco da tarde, Bicho do Mato Já voltamos com o Rio Grande no ar, oito horas e onze minutos agora, lembrando que a partir desta segunda-feira começamos a partir das sete horas da manhã. Então, Rio Grande no ar, a partir de hoje, sete horas da manhã até as oito e meia e segue com o Fala Brasil. Cansados de esperar pela Prefeitura, os moradores de um bairro aqui na Zona Norte de Porto Alegre decidiram limpar uma praça da região. A grama foi cortada e o lixo foi recolhido. De cara nova, o lugar agora voltou a ser espaço de lazer para crianças e adultos. A praça fica na frente de uma escola particular no bairro Passo da Areia, na Zona Norte da capital. A vontade das crianças era brincar ao ar livre, mas com a grama alta e o lixo espalhado, os pais não tinham coragem de deixar os filhos à vontade. Estava com o mato mais alto, até ali na frente tinha um canteiro que eu nem sabia que tinha, porque o mato era muito alto. Ficava até perigoso, porque as crianças poderiam se machucar nos galhos das árvores. Essa mãe conta que no ano passado, a Prefeitura limpou a praça apenas uma vez. E cansados de esperar, as famílias decidiram se unir para dar uma cara nova ao lugar. Foi uma falando com a outra, chamando, pedindo doações de tintas, né? Então todo mundo foi conversando, tem os grupos no WhatsApp das turmas. Então foi todo mundo falando e os interessados começaram a aparecer. E não foram só os adultos que trabalharam para deixar a praça mais bonita. As crianças também colocaram a mão na massa. Eu fiz as placas e ajudei a pintar. Eu ajudei a pintar. Eu fiz as plaquinhas, ajudei a pintar. A gente fez muita coisa aqui. Todo esse lixo estava espalhado pela praça e foi recolhido pelos pais. A grama também foi cortada e essa área, olha só, ficou toda colorida. Mas para manter tudo limpo, os pais esperam que a Prefeitura pelo menos coloque lixeira aqui na praça. Porque não tem. A gente soube que a Prefeitura disponibilizou várias lixeiras para a cidade, né? E que ainda tem lixeira sobrando. Então o nosso intuito agora é entrar em contato com a Prefeitura para que eles nos disponibilizem algumas lixeiras que a gente consiga colocar na praça e deixar a praça limpa e em condições, pelo menos, de utilização. A nossa produção entrou em contato com a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos que informou que o local, na verdade, é um canteiro central e que a limpeza da área está programada para esta semana. Mas, por enquanto, as equipes da Prefeitura não terão mais muito trabalho por aqui. As crianças já estão se divertindo e aproveitando bastante a praça limpa. Não só eles. Os pais fizeram até um piquenique para comemorar o resultado de tanto trabalho. Mas a Luísa, de 9 anos, alerta. As pessoas têm que nos ajudar. Elas não podem ficar jogando lixo no chão, fazerem o que acham. Porque a nossa cidade, a gente quer morar nela, a gente quer cuidar. Nossa, olha que aula, né? Essa criança dá para todo mundo. Dá para nós. Um excelente exemplo. Infelizmente, tem muitas pessoas, né? Muita gente relaxada que fica jogando papel no chão. Agora, esse exemplo desses moradores, eu acho louvável. A gente sabe, sim, que a Prefeitura tem essa responsabilidade, que os impostos são justamente pagos para isso. Agora, o que é importante chamar a atenção, daqui a pouco isso até é uma ideia de que se haja uma descentralização, que a própria Prefeitura determine bairros, que o próprio bairro fique responsável, repasse dinheiro para isso, mas fique responsável pela limpeza da própria região, liderado, uma espécie de um, digamos, subprefeito, que fique responsável pelo seu bairro e que se repasse o dinheiro da Prefeitura para que se organize e que possa se fazer toda essa limpeza que foi feita. Daqui a pouco é uma alternativa, não sei, apenas uma sugestão. Agora, a população não aguentava mais. Por quê? Porque as crianças não podiam brincar. Olha a quantidade de mato crescendo, um perigo muito grande, né? Perigo de assaltos, de pessoas se esconderem, de pessoas se machucarem, também crianças se machucarem, porque aquele mato vai crescendo e é bicho que vai ficando por ali. Então, está aí uma iniciativa bastante interessante, que pode servir de exemplos até para muitas outras coisas. Agora, tem que dar um jeito, porque a cidade, infelizmente, a sensação que a gente tem é de abandono, porque o que tem de mato crescendo em ruas e é buraco que não é consertado e por aí vai, acho que de fato está na hora de se ter uma ideia desse tipo para a gente começar a melhorar os ares, né? Aqui de Porto Alegre. Não só Porto Alegre, eu falo de vários municípios, principalmente aqui da região metropolitana. Muito bem, 8 horas e 16 minutos agora. Eu quero a sua atenção, porque a promoção manda prêmios. Recém começou e já vai entregar um super prêmio de 10 mil reais. Esse prêmio sai em dois dias. Todos os dias, nós mostramos os ganhadores que faturaram prêmios em dinheiro ligando para a promoção. E hoje, vamos conhecer o Robson, um sortudo que acreditou, ligou e já está com 3 mil reais na mão. Meu nome é Robson de Souza, estou muito feliz, ganhei 3 mil na promoção, muito de vida. Essa grana vai me ajudar a pagar o aluguel. Participe você também e eu vou continuar ligando. E ele vai usar esse dinheiro todo para pagar o aluguel. E você, o que faria se ganhasse 3 mil reais hoje ou 10 mil reais em dois dias? Você pode ser um dos ganhadores, mas para isso precisa ligar no 99634-1212. Ainda tem um mega prêmio de até 150 mil reais no final do mês. Então a todos, liguem e boa sorte. 8 horas e 17 minutos agora. Deixa eu conversar com a Luiz Baini, porque um homem foi preso com um carro roubado. Isso foi na BR-386 em Nova Santa Rita, que fica aqui na região metropolitana de Porto Alegre. E a Luiz Baini tem outras informações a respeito desse caso, né Luiz? André, a prisão aconteceu no quilômetro 428 da rodovia. A Polícia Rodoviária Federal estava orientando o trânsito para a retirada de um caminhão acidentado quando recebeu uma denúncia. O motorista de 27 anos estava sem a documentação do carro. Segundo a polícia, ele tem passagens por roubo e receptação de veículo, além de porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e ameaça. O motorista então foi conduzido à delegacia e o veículo apreendido. Uma bela ação da polícia, André. Verdade. Obrigado, Luiz Baini. Oito e dezoito agora. Vamos falar de futebol, porque o Grêmio venceu o Juventude por 2 a 0 ontem no estádio Alfredo Jacone. E está de volta à zona de classificação do Campeonato Gaúcho. Os gols do Tricolor foram marcados por Jael no primeiro minuto do segundo tempo em uma falha do goleiro do Juventude. E pelo lateral Madson, aos 25. Ramiro cruzou para trás e encontrou Madson livre na área. O lateral bateu, colocado no canto e marcou o segundo gol gremista. Com os três pontos conquistados, o Grêmio chega a 10 e assume o oitavo lugar na classificação do Gauchão. Na próxima rodada, o Tricolor recebe o São Paulo de Rio Grande na arena, quarta-feira, às 15 para as 10 da noite. E o Internacional não jogou neste final de semana. Oito e dezenove agora. Vai responder em liberdade o genro de um homem que foi morto pelos filhos. Os dois já estão presos e a frieza deles surpreendeu até mesmo a polícia. O crime aconteceu em Alvorada, aqui na região metropolitana. Já estão presos os suspeitos de terem assassinado o reciclador Cláudio Roberto Machado, de 57 anos. O caso aconteceu em Alvorada, na região metropolitana de Porto Alegre. Segundo a polícia, os suspeitos são os filhos e genro da vítima. Eles mataram Cláudio por dinheiro. Ou melhor, pouco dinheiro. É um valor de 30 mil reais. Então, o que torna o crime ainda mais cruel, né? O crime bárbaro chocou moradores da cidade de Alvorada. Fazer isso com o pai é um absurdo. Tem que haver justiça pra isso aí. Onde é que você viu isso? É uma tristeza. Era outubro de 2017 e a filha do seu Cláudio trabalhava como atendente em uma loja no centro da cidade de Alvorada. E decidiu dar um presente ao pai. Ela foi a um banco e fez um seguro de vida no valor de 30 mil reais. Mas ela, como beneficiária. Mas o seu Cláudio não iria ficar nada feliz com esse presente. A filha dele chegou e falou o seguinte. Pai, o presente está aí. Seguro de vida, mas tem uma condição. O senhor tem que sair pelo mundo. Tem que desaparecer. Ele falou, como é que é isso, minha filha? Você me dá um presente e manda eu sumir? Exatamente, pai. O senhor some, desaparece. Eu vou no banco e pego o valor pra mim. Os 30 mil reais. O seu Cláudio, homem trabalhador, honesto, claro que não aceitou. Ficou muito bravo. E mandou a filha e o gerro sair imediatamente da casa dele. Como o pai não aceitou a proposta, a filha arquitetou outro plano e chamou o irmão mais novo para uma conversa. E explicou o negócio. Ele mataria o pai, ela ficaria com o seguro de vida e ele com o cavalo que o pai utilizava para trabalhar. O filho foi o primeiro a ser preso. Em seguida, a polícia pediu a suspensão do pagamento do seguro para a filha. A gente achou muito estranho que o pai tivesse dado o cavalo que usava no sustento para o filho. No depoimento dele, ele confessou que teria matado o pai. Inicialmente ele teria falado que teria agido sozinho, mas após ser inquirido e ser apontado as várias contradições no depoimento dele, ele mencionou que a irmã dele teria participado do crime e teria convencido ele a cometer o crime para que ela recebesse esse valor do seguro. O crime impressionou até mesmo o delegado pela frieza dos filhos. Ele assumiu o crime e não demonstrou nenhum arrependimento e nenhuma frieza. Ela, até o momento, ela nega. Ela nega a participação e só que a gente percebe que a história que ela conta é uma história difícil de acreditar, entendeu? Se contradiz com tudo o que tem nos autos. Então, ela parece ser uma pessoa dissimulada. Os dois irmãos já estão presos, mas o Gerro, que teria ajudado no crime, deve responder em liberdade até o julgamento. Oito horas e vinte e dois minutos agora. Um projeto parado há mais de dez anos começa a sair do papel hoje. É a obra do Cais Mauá aqui em Porto Alegre. Mas não há um prazo certo para a entrega da obra, que promete revitalizar um dos principais cartões postais aqui da capital. Após treze anos, mais uma promessa. As obras do Cais Mauá começam nesta segunda-feira, segundo o comunicado da prefeitura. Mas sem prazo para a entrega. Faz tempo que eu ouço falar isso. Espero que saia, vai pra frente, né? Porque realmente é um lugar que está morto, que está abandonado. Eu acho que é uma obra importante, por causa que está meio largado, assim. A obra começou a ser planejada em 2005. Agora serão mais de 181 metros quadrados previstos no projeto. Em 25 anos, a expectativa é de que o Cais Mauá resulte em investimentos em torno de 500 milhões de reais. Quando estiver em pleno funcionamento, pode gerar aproximadamente 28 mil empregos. As obras serão divididas em três etapas. A primeira delas é referente aos 11 armazéns. Por serem tombados pelo patrimônio histórico, eles não podem ter o layout alterado. Mas serão revitalizados para receber estabelecimentos voltados à cultura, ao lazer, à gastronomia, negócios e eventos. Na segunda parte, as docas serão revitalizadas. E, por último, o espaço da usina do gasômetro. O problema é que o Instituto de Arquitetos do Brasil ingressou com uma ação junto ao Ministério Público para questionar o projeto Cais Mauá. Conforme o Instituto, o prazo para início das obras já teria caducado, acarretando na obrigação de um novo processo licitatório. A denúncia se baseia em uma lei complementar que regimenta o uso e ocupação do Cais no âmbito municipal. Foi um único consórcio, um único projeto que foi apresentado no processo do edital. A gente entende que deveria se abrir, portanto, um debate sobre as novas fases. Sobretudo a fase do shopping, que tem um claro impacto sobre a paisagem em bens tombados, como o próprio conjunto de armazéns e o gasômetro. Historicamente, antes da construção do porto, em 1890, a área do Cais já era local de desembarque de mercadorias, principalmente junto ao mercado público, onde eram comercializadas. Já em 1911, começaram as obras no Cais Mauá após a abertura de edital. A proposta vencedora foi do engenheiro Rudolf Arons. A construção iniciou um trecho de 140 metros em frente à Praça da Alfândega. Uma das mudanças da época foi o aterramento da doca do mercado. Em 1922, foram concluídas as obras dos armazéns A e B e do pórtico central. Somente 38 anos após a primeira planta, ou seja, em 1937, o Cais Mauá teve todo o projeto executado. 8h25 agora. O colega Alexandre Gamon foi até Torres, no litoral norte, e encararam um desafio no ar. Só que tem um detalhe nessa história. Ele tem medo de altura. A ideia da nossa reportagem era acompanhar o dia dos veranistas. Mas poucas pessoas apareceram na praia por conta do tempo nublado. Foi aí que a produção teve a maravilhosa ideia de me presentear. Recebo no celular a seguinte mensagem. De que a pauta foi alterada e que agora iria fazer um passeio diferente. A alguns metros de altura. Sim, eu iria voar. A gente acabou de chegar e o nosso instrutor já está aqui. Arrumando os equipamentos, ajustando todos os detalhes. O paramotor é esse aqui. Mas é um voo tranquilo? É, é um voo muito tranquilo, muito suave. As pessoas que vêm procurar para fazer esse voo, no início tem bastante medo e depois que sai, volta só sorridente. Não tem uma pessoa que não gosta. Eu espero gostar bastante, mas eu tenho que confessar algo. Eu tenho medo de altura. Eu não fico nem sacada de apartamento. Faz parte. O medo assim é normal de todo mundo. Umas pessoas tem um pouco mais, outras tem um pouco menos. Mas você vai ver que tu vai curtir muito o voo. Tudo pronto. Vamos decolar. Aliás, para mim, esse foi um dos momentos de maior tensão. Medo do desconhecido e principalmente da altura. Eu estava tão nervoso que nem conseguia apreciar as belas paisagens. O instrutor tentava me acalmar e realmente conduziu o paramotor com muita cautela. O voo duplo tem duração média de 12 minutos. A saída acontece no Morro do Farol. Depois, contorna o Morro da Aguarita e segue por 500 metros na reserva da Itapeva. Mesmo com todo o medo, consegui me acostumar à altitude e apreciar a paisagem. Mas quando faltavam poucos metros para chegar, o seu Osmar quis mostrar umas manobras radicais. E mais uma vez, meu coração quase saiu pela boca. Chegamos agora pisando em terra firme. Obrigado aí a toda a equipe que me ajudou nessa aventura pela primeira vez. Aliás, a minha primeira experiência em sobrevoar. Vou contar, seus Marquinhos, no começo não foi nada fácil. Olha, pensei, coração quase saiu pela boca. Pensei que ia dar um piripaque, mas depois a gente vai acostumando, né? É verdade. A saída é assim mesmo. E depois vai relaxando, né? Com o passar do tempo, são 12, aproximadamente 12 minutos de passeio. Eu fui acostumar mais quando eu cheguei ali perto da Aguarita. É, é normal. Mas eu percebi também que o seu Osmar, no finalzinho, quis testar o coração do velho aqui. Fez umas manobras mais radicais. É, um pouquinho de emoção, né? No final, para dar uma aceleradinha no coração. O povo gosta, né? Gosta. Bom, para quem tem medo, ele foi muito bem. Agora a gente vai preparar um novo desafio para ele. Então, maior ainda, já que ele conseguiu ir bem nessa primeira oportunidade, já que ele tem muito medo, de fato, de altura. Bom, lembrando que a partir de hoje, começamos a partir das 7 horas da manhã. Queremos agradecer a audiência e a sua companhia. E você fica agora com o Fala Brasil. Mais notícias aqui do nosso estado a partir do meio-dia, no Balanço Geral. Um ótimo começo de semana. Tchau, tchau.